Apesar de Dona Odila estar passando por um momento difícil, ela terá um local acolhedor para se hospedar. A casa de acolhimento abre as portas para familiares de pacientes que vêm do interior do estado em busca de tratamento na capital. Aqui eu estou em casa, é uma pessoa maravilhosa, a atenção com a gente é bastante, a gente tem um lugarzinho para a gente dormir. Eu estou achando assim, maravilhada, porque tu vê a gente da cidade longe e está sendo bem acolhida. A casa faz parte do programa RS Acolhedor, pioneiro no Brasil. As pessoas vão buscar atendimento médico, muitas vezes precisa de um acompanhante e pela necessidade, pela vulnerabilidade, muitas vezes não tem onde ficar. Então a ideia é que de fato a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social possa articular junto com a Secretaria da Saúde, nesse caso, para o acolhimento das pessoas. A divulgação, a ampliação junto às prefeituras do interior do estado potencializou muito a acomodação de pessoas aqui na casa. Hoje nós estamos trabalhando no ritmo lotado, o familiar estando bem tratado, bem acompanhado, bem assistido aqui, ele passa isso para o paciente que muitas vezes fica preocupado como está o seu familiar.